É bom primeiro começar sempre pelos sólidos, aqui tem uma xícara e um quarto de farinha de trigo. Uma colher de sopa de açúcar, 3 colheres de chá de fermento em pó, como eles não dizem qual fermento tem que usar, imagina-se que seja fermento em pó químico. E uma pitada de sal. É bom sempre passar numa peneira que solta os ingredientes, a farinha por exemplo tem essas pelotas aqui e a peneira dá um jeito nisso. Só que eu escolhi uma peneira meio grande aqui pra vasilha, eu fui pegar uma peneira com diâmetro menor que o recipiente aqui pra você poder sacudê-la. Aí sobra sempre uns pedaços maiores assim, tem que quebrar e aí os cristais do açúcar costumam ser maiores do que a peneira e você tem que fazer isso aqui ó. Uma técnica muito avançada, vira. Aí praticamente tá todo misturado aqui. Agora pra os ingredientes não sólidos. Dois ovos. Levemente batidos, eu vou usar um fuê de mixer, onde eu tomo vergonha na cara e compro um fuê próprio pra usar fora sem ser eu do mixer. E aqui é levemente batido, não precisa exagerar não. Uma xícara de chá de leite. São 240 ml. Pode variar um pouco a mais, um pouco a menos não é tão exato. E duas colheres de sopa de manteiga derretida. Dá uma misturada agora. Não precisa misturar tanto porque vai misturando a massa. É bom misturar com um pouco de líquido antes, que isso ajuda a não ficar muito empelotado. Acho que tem que ser um fuê mais resistente essa massa, que ela tá meio grossa. Mas tá misturando bem. Eu já fiz sem o fuê e ficou alguns pedaços meio grosso de massa. Aparecia que ele não tinha misturado direito, que ia ficar massa crua no meio, mas não ficou não. Saiu direitinho. Acho que ele só precisa estar úmido. É, esse tá bem mais homogêneo do que os outros que eu fiz antes. Acho que tá bom. A massa pronta é só preparar as pantalhas. Agora, tô com o meu fogãozinho de resistência. Tem que tomar cuidado que isso aqui é muito simples. É até arriscado. Você molhar ele e você tomar um choque gostoso. Coloquei ele em cima de dois tijolos no refratário pra não esquentar aqui. Geralmente é melhor uma panela antiaderente. Eles falam pra untar ela com óleo. Só que eu não sou muito enxergado a óleo não. Geralmente eu ponho direto na panela. A medida que eles indicam é um quarto de xícara pra cada panqueta. É só despejar a massa. Como é uma massa mole que ela mesma vai se espalhando. E formando uma panqueca redondinha. A massa vai borbulhar. Ela vai assar do outro lado. Quando as borbulhas começarem a aparecer. Aí tá praticamente hora de virar. As bolhas já estão começando a aparecer um pouco na superfície. Já começou a estourar. Pronto. Já tem uma quantidade boa. Acho que tá na hora de virar. Tem que tomar cuidado pra não quebrar as bordas. E soltando aos poucos aqui. Deu uma quebradinha nessa. Acho que essa massa não deve ser muito boa. Porque não vai. Ela devia estar bem mais corada. Acho que esse fogão aqui. A potência dele não deve ser muito alta. A gente deve fazer mais tempo. Um fogão a gás. Aqui já ia estar dourado. Parece que esse fogãozinho aqui é igual forno. Se tem que pré-aquecer. Ele tá 150 agora. Acho que as próximas vão ser melhores. É mais ou menos essa cor aqui que fica. A parte de cima fica desse jeito. E a outra fica mais lisinha e homogênea. Tentar o próximo. Se não der um resultado muito bom. Vou voltar pro fogo. Aí como gotei. Já sempre ficam umas panquequinhas aqui no meio. Aí ela tá começando a fazer bolha. Quando tiver mais ou menos cheio de elas estourando. É que cozinha o outro lado. Aí sim ó. Perfeito. Douradinha. Quase marrom aqui no meio. Agora é só dar uma dourada do outro lado. E ela tá pronta. Aí. Fica mais ou menos desse jeito. O lado de cima. Vou dar mais uma douradinha. Vou por a próxima. Vamos ver qual que é a temperatura aqui. Fica boa. Nossa. 240 graus. O que que você quer dele? Você quer panqueta? Essa daqui é a chefe. Ela fica vendo se os cozinheiros estão fazendo as coisas direito. Provavelmente o outro lado já tá bom. E ela soltou fácil também. Perfeito ó. Yeah boy. Next. 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 Vou arriscar. Yeah boy. Hehehe. Bem conflito. Bem conflito. Bem conflito. São panquecas. Panquecas. bem quentinhas. Que eu vou fazer. Eeeeee. As ficaram perfeitas. Tipo. Falam que a primeira panqueca sempre sai esquisita. As demais saem normais. É. A massa ficou muito fofa. Ela fica grossinha mesmo. Que é aquela panqueca que a gente tá acostumado. Eu não sei de onde que ela é. Essa daqui é americana. Aí tem a outra lá que eu acho que é tipo russa. Sei lá. Que o pessoal faz ela enroladinha. Com recheio. Essa daqui não. Essa daqui é com cobertura. Geralmente o pessoal usa uma cobertura doce. Olha como ficou fofinho aqui ó. Que maravilha. E. Por exemplo. O pessoal usa mel. Lá eles usam aquele xarope de bordo né. Aquelas árvores lá. Tipo a do Canadá. Da bandeira do Canadá. Maple Syrup. Xarope de bordo. E outras coisas doces também. Tá muito fofinho. E vai bem com o mel por exemplo. Hummm. Tá muito bom. Aprovada. E aí? Tá muito bom. Mãe? Tchau. Peraíba. Teve mole. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.